E hoje é o dia nacional do doador de sangue. A data serve para reforçar a importância desse gesto que ajuda a salvar vidas. Mas nessa época do ano, a quantidade de doações costuma cair bastante e isso acaba impactando os estoques dos hemocentros. O Hemocentro de Rio Preto atende toda a região, realizando cerca de 40 mil transfusões de sangue por ano. Incentivar a doação de sangue e o cadastro de medula é uma forma de reforçar os estoques e conscientizar a população, especialmente em uma época em que as doações costumam cair drasticamente. 2024 foi o ano que menor teve doações de sangue dos últimos três anos aqui no Hemocentro Rio Preto. Isso é muito preocupante, porque hoje o Hemocentro Rio Preto atende 40 instituições de saúde em todo o Noroeste Paulista. Então a demanda continua a mesma, mas as doações caíram. Então isso preocupa muito a gente. A campanha não se limita apenas ao Hemocentro. Para facilitar, as equipes podem se deslocar, por exemplo, até as empresas para fazer o cadastro de doação de medula óssea. O processo é bem simples, com a coleta apenas de 4 ml de sangue, mas o impacto pode ser gigantesco. A chance de encontrar alguém compatível é muito pequena. Segundo o Ministério da Saúde, a chance é de uma a cada 100 mil pessoas. Então se a gente parar para pensar que Rio Preto tem quase 500 mil habitantes, se todo mundo se cadastrasse, apenas 5 pessoas seria compatível. Então é uma chance muito pequena. Por isso que a gente precisa cadastrar doadores cada vez mais. Segundo o Ministério da Saúde, menos de 2% da população brasileira é doadora regular, embora a demanda por sangue no país chegue a 3,5 milhões de bolsas por ano. Para mudar essa realidade, dezenas de funcionários de empresas de tecnologia foram incentivados a fazer a doação. E foi uma surpresa para nós. É um assunto que é um pouco de tabu, que as pessoas costumam ter medo e não precisa ter medo. A gente fez uma primeira edição dessa campanha, tivemos mais de 100 pessoas, então a adesão foi muito grande. E logo que lançamos essa, novamente superou a nossa expectativa. A Marta sentiu na pele a importância da doação e faz questão de vir frequentemente até o Hemocentro. Minha mãe teve leucemia, inclusive ela até faleceu, então eu sempre tive essa vontade. Minha mãe precisou de várias doações, meu pai também já teve, precisou de fazer doação de plaqueta. Então eu acho importante essa ação, eu sempre tive essa vontade e agora eu posso, então eu contribuo a cada 4 meses eu estou aqui. O Hemocentro Rio Preto funciona todos os dias, inclusive de sábado, domingo, feriado, sempre das 7 da manhã até a 1 hora da tarde. Então se quem tiver interesse é só comparecer aqui, não precisa agendar, tá? É só chegar aqui, apresentar um documento com foto, está bem alimentado, pesar mais de 50 quilos e está pronto para fazer a doação de sangue e salvar até 4 vidas. O William, que é doador desde os 16 anos de idade, hoje foi até o Hemocentro colher amostras de sangue, porque a medula dele foi compatível com a de outra pessoa, que pode inclusive estar em outro país. É uma coisa assim bem importante, né? Todo mundo poderia estar fazendo isso e não faz, é uma coisa bem legal, que ajuda muitas pessoas, já sou doador de sangue faz mais de 5, mais de 10 anos já, desde os meus 16 anos praticamente já faço, já dou. É uma coisa assim que ajuda não só você, uma hora pode ser até você mesmo, pode estar precisando do seu próprio sangue e você não faz essa doação. Então...